Música 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 Concentra a paisagem, este é o corpo do meu coração Levar velhos carnavales, mas te freio com emoção Você chegou, me seduziu, logo fui te procurar Alvo que eu me enriquei, ela não se carrega Sai, me damos namorado, vou te levar, sai, me damos Você chegou, me damos namorado, vou te levar, sai, me damos Sai, me damos namorado, vou te levar, sai, me damos Concentra a paisagem, faz alegria do meu carnaval Quero tá com a sorrir, me dedica, dessa magia, não vou ser Ação do seu fim e toda a cidade Só pelo dar o cássico social Me desengana, eu vou melhorar Outros que envolvam Ou você não vai nascer, vira, volta Se você não vai nascer, vira, volta Se você não vai nascer, vira, volta Encontrando que sim, não tem o amor Ou você não vai nascer, vira, volta Surpreendeu, viu, caramba, volta Se você não vai nascer, vira, volta De eu não vou nem assim, não tem o amor Então você já vai nascer, desse eu gosto Do meu coração, quero entrar, vez caixa vai Aqui vem o pé, com emoção Você chegou a me seduzir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.